Está a gravar? Finalmente, vamos jogar alguma coisa assim. New game baby. Deixa eu ler. Deixa eu fazer a voz. Life in the city, become undirrable. Ela é outro parágrafo. Zé Zé, mas eu acho que nós devíamos traduzir isto aos nossos cidadãs. Vida na cidade tornou-se insuportável desde que a minha mulher deixou-me porque eu sou gay e estúpido e andei a pedir outros gajos. Ok, isso já não é. Estava lá escrito, é verdade. Meses pareciam semanas. Semanas pareciam anos. Anos pareciam dias. E segundos pareciam minutos. Eu fiquei viciado a beber, porque o meu trabalho estava... Zé Zé, olha, senão todo mundo voeu. Ok, o meu trabalho era gay, então fiquei chateado. Eu não... Eu nem sequer tinha amigos da cidade, porque ele se gerava peido. E eu era particularmente... Ele não queria saber porque é forever known. E ele citava aquele tudo. Ou seja, incendiou a cidade e vazou. Hater's gonna hate. Hater's gonna hate. Não, ao contrário. As igrejas guiavam uns bons bifes de lombo e... Então não vai olhar? Porque eu não quero saber. Também, também. E agora é que começa a dar e ter que existir um maluco. Enfim de chão. Para dar suicídios! Controla, tome! Dar suicídios, por amor de... De nada, tome. Ok, eu vou continuar a jogar. Isto não vai encumadar. Estamos no interno, é isso que eu quero, mas não é? Espera! Ok. Ah calma, tome! ... e sei que sim! Do teu corpo. Oh... Oh... E para lá? Olha depois de lá! Ah... Homem, controle... Quante é que são? Parte de banho. Desce, desce para as duas. O que é que eu sei? Eu vou perder! Gira! Ok. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu nunca consegui parar o meu! Sim, você pode! Você tem que acreditar! Você tem que acreditar! Ok, filha mãe! Vamos não! Para! Não sou eu! Em frente, Zé! Em frente! E aí, você pode! Eu não sei se você não! Eu provavelmente não sei se você não. Você não sabe muito bem! Porque é que você não sabe muito bem! E aí, você não sabe se você não sabe muito bem! E para eu não estar com isso! Se eu não sei se eu não sei! Oh, shit! Ai! Eu, 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 eu. O que é que eu fiz? 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 Ou não, chet! O que é que eu fiz? E ainda sabe que eu fiz a pússola? Oh, 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 oh... Pau! Eu lembro, velho! Olha a pússola! Chega para a trilha! O que é que eu fiz? Mas quando não chega ali, vai! Chega para o norte! Chega para o norte! Eu vou para o oeste, meu! Ah, quem é melhor para o norte? Chega para o norte! Se quiser ver água, ligue já! 760, 100, 700! Limita-nos, só que é 60! Onde está a trilha? Ah, olha o gesto! Olha a trilha! A trilha para o gesto! Ai, não! Olha a trilha! A trilha para o a 32, tá! Nada a trilha! Dei para onde? Deve dar parafinim uma pússola! Estava-se na granta lá para mim! AAAAAAAA! AAAAAAAA! O que é que é que é que é? É bom! Que atribuição mas eu estava! Parabéns! Conseguiste? Gostem! Ele está-se a lembrar de tudo. Comer, pai! Peraí, tal-te uma coisa. Favoritos. Favoritos, também. Mais? Porta aí no Face, no Twitter e no Google Play.